Toda noite eu te ligo Te pedindo pra sonhar comigo E sonhando eu vou te encontrar também E te encontro E me entrega o seu corpo bonito Nitidamente sua imagem vem E um beijo Com uma música Insistente despertou meu sopro Alguém tava me ligando Era você E tem sido você Na realidade É uma fantasia Enquanto eu merecer Será você E tem sido você Na realidade É uma fantasia Enquanto eu merecer Será você Será você Será você Senta aqui Senta aqui Bora Pode ser abraçado E um beijo E um beijo Será você Será você E tem sido você Na realidade Na realidade Na realidade É uma fantasia Enquanto eu merecer Será você Será você Será você É uma fantasia 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 Só me diga Só me diga se vem ou se não Eu sei Que cê volta Te espero na porta Porque eu sei Que cê volta Volta E aí meu amor E aí Bahia E aí Salvador Tudo bem Vamos juntos Assim com a gente Um dia eu saí De casa cedo Pra encontrar você Correi de medo Porque era a última vez Que te vi Só tinha dezesseis O coração Naquele tempo Só doía A pouquidade A vergonha Eu não sabia Falar de amor Você sabia? Falar de amor Tive que quebrar a cara Por aí Comprar um pouquinho De flores que murcharam Outro dia Sem ter valor Nenhum valor Pra um outro Alguém E aí Diz Tô mais maduro E mais seguro Do que eu quero Ganhei esquina Aparece Eu tô mais velha E ainda Te gosto tanto Te amo Te amo Tô mais maduro Tô mais maduro Tô mais maduro Tô mais maduro Tô mais Kamal Te amo Eu tô mais maduro Tô mais maduro Alô Salvador, Salvador, Salvador Boa tarde, gente Tudo bem com vocês aí, turma? Tem ninguém cansado aí, não? Tem? Você tá doido, rapaz Tá só começando o Salvador Fest, rapaz Prazer enorme Prazer enorme pra mim, pro meu irmão, pra toda essa família Henrique e Juliano tá aqui em Salvador, tá aqui na Bahia Na terra de vocês, terra de todos os santos Muito obrigado pelo carinho, pela presença de todo mundo Sejam todos bem-vindos Que começou Henrique e Juliano Foi tudo bem A gente ficou, coração gostou, não deu pra esquecer Desculpa a visita, eu só vim te falar Tô afim de vocês, se não tiver, cê vai ter que ficar Diz aí, vem Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca De quem saca, vem, vem Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Se reclamar, cê vai casar também Tô com comunhão sim Seu coração é meu, meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim ou se vai Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dar outro gosto pra essa sua boca de ressacar Vai namorar comigo sim Se reclama cê vai casar também Com comunhão fez Seu coração é meu, eu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo a nós dois, meu bem Se reclama cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu, eu é seu também Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Vai comigo a nós dois, meu bem Se reclama com comunhão de vez Seu coração é meu, eu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo a nós dois, meu bem Se reclama cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu, eu é seu também Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Faz tão pouco tempo que proveito eu beijo Gostei, mas eu não nego que eu tô com medo Vai que acontece como da última vez Me entrega, te amo, cê foge, sobrei Quando eu tento ir devagar, daí cê vem pra cima Faço uma mensagem, olha você virando a esquina Na minha intimidade você foi entrando E os pais já te aprovaram e a gente tá sofrendo Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca paga Se for por aí a gente para Se for por aí a gente para Para na minha cama até dizer que me amo Mais amor e menos não Para na minha cama até dizer que me amo Mais amor e menos não E quando eu tento ir devagar, daí cê vem pra cima Olha você Se for por aí a gente tá sofrendo Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca paga Se for por aí a gente para Antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca paga Se for por aí a gente para Para na minha cama até dizer que me amo Mais amor e menos não Para na minha cama até dizer que me amo Mais amor e menos não Mais amor e menos não Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca paga Se for por aí a gente para Para na minha cama até dizer que me amo Mais amor e menos não Para na minha cama Para na minha cama até dizer que me amo Mais amor e menos não 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 Tá bom? Tá bom velho? É porque aqui em cima a gente ficou sem som nenhum Assim, a gente não tá se ouvindo Parou as vozes aqui em cima Parou as vozes tudo aqui em cima Mas já estão resolvendo já E vamos continuar o show normal A galera tá ouvindo Eu sei que é importante Já que vocês estão ouvindo Tá bom demais Vambora continuar o show Sabado Fest Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir E pra chegar até você Eu já decorei São 5KM, 7 sinais 20 esquinas, 2 hospitais Sete andares São duas portas Estou no seu quarto A hora é agora A hora é agora Vem, 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 vem Desliga esse abajur Que o show não precisa de luz Ação, romance ou suspense A escolha é sua O filme é só pra arrumar desculpa O filme é só pra arrumar desculpa A gente pausa, volta e continua São 5KM, são 7 sinais Alô, Bahia FM Alô, Marcelão E pra chegar até você Eu já decorei São 5KM, 7 sinais 20 esquinas, 2 hospitais Sete andares Que o show não precisa de luz Ação, romance ou suspense A escolha é sua O filme é só pra arrumar desculpa A gente pausa, volta e continua Todo mundo tem Todo mundo tem Todo mundo tem Vamo! Você também tem Você também tem que eu ser Aquela pessoa Não adianta negar Nega não Que tem passe livre Tarta branca na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser Nunca vai deixar Nunca vai deixar De ser o que é É Todo mundo tem Uma pessoa Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem Uma pessoa Aquela pessoa Não precisa Dia e nem Hora pra chegar Na portaria O meu coração Já tem Seu nome E diz Pode entrar Pode entrar Pode entrar Pode entrar E você também tem que eu ser Aquela pessoa Não adianta negar Pra que negar Que tem passe livre Carta branca na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser Nunca vai deixar De ser o que é É É Todo mundo tem Uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem Uma pessoa Aquela pessoa Não precisa De ser o que é Todo mundo tem De ser o que é E nem Hora pra chegar Na portaria Do meu coração Já tem Seu nome Todo mundo tem Uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem Uma pessoa Aquela pessoa Não precisa Tinha E nem Hora pra chegar Na portaria Do meu coração Já tem Seu nome Pode Pode entrar Pode entrar Pode entrar Vamos dar um salve Pra todo mundo que tá ligado Aí no Salvador Fest Na Bahia FM Alô Bahia FM Tamo junto Todo mundo tem Uma pessoa Alô Mike Bruno Todo mundo tem Uma pessoa Não precisa Dia E nem Hora Pra chegar Já tem Pode entrar Pode entrar Bora meu filho Bora Nas antiguinhas Vai Tô com saudade De você Debaixo do meu Cobertor De arrancar suspiros Fazer amor Tô com saudade De você Na varanda Em noite quente E o arrepio Frio Que dá na gente Truque do desejo Quanto na boca O gosto Do beijo Eu sinto A falta De você Me sinto Só E aí Será que você Volta Tudo em minha volta É triste E aí O amor Pode acontecer De novo Pra você Compite Mais ou menos assim Só pra relembrar Tô com saudade De você Debaixo do meu Cobertor De arrancar suspiros Fazer amor Tô com saudade De você Na varanda Em noite quente E o arrepio Frio Que dá na gente Truque do desejo Tô com saudade Quanto na boca O amor O amor Pode acontecer De novo Pra você Compite Compite Mais ou menos assim Só pra relembrar Eu tô com saudade Eu tô com saudade Esperar Você não vai se arrepender Eu tô com ela Mas tô pensando em você Toda noite eu te vejo na balada Sozinho esperando alguém Foi só te encontrar Pra começar a tentação Olho no olho Percebo Sua má intenção Eu tô a ponto De jogar tudo pro alto E ir embora Com você Vou dar pedido Você vai ver Dou um jeitinho Pode esperar Lá naquele Nosso cantinho Eu vou levar Ela pra casa E vou voltar É hoje Que eu te pego E você pode Me esperar Que eu vou Dar um pedido Você vai ver Dou um jeitinho Pode esperar Lá naquele Nosso cantinho Eu vou levar Ela pra casa E vou voltar É hoje Que eu te pego E você pode Me esperar Você não vai se arrepender Eu tô com ela Mas tô pensando Em você Toda noite Eu te vejo Na balada Sozinho Esperando alguém Foi só te encontrar Pra começar A tentação Olho no olho Percebo Sua má intenção Eu tô a ponto De jogar tudo pro alto E ir embora Com você Vou dar um pedido Você vai ver Dou um jeitinho Pode esperar Lá naquele Nosso cantinho Eu vou levar Ela pra casa E vou voltar É hoje Que eu te pego E você pode Me esperar Que eu vou Dar um pedido Você vai ver Dou um jeitinho Pode esperar Lá naquele Nosso cantinho Eu vou levar Ela pra casa E vou voltar É hoje Que eu te pego E você pode Me esperar Vamos dar no pé Eu já tô no grau Despede da galera E diz que tá passando mal Atende o celular Já tô indo embora Já te amo Seus amigos Te espero lá fora Não vejo a hora Só penso em amar você Você me seduziu E agora é minha vez De te enlouquecer Foge comigo Foge comigo Pode confiar Sou seu melhor amigo Foge comigo Foge comigo Não conta a ninguém Nosso segredinho Foge comigo Foge comigo Pode confiar Sou seu melhor amigo Foge comigo Foge comigo Não conta pra ninguém É o nosso segredinho Vamos dar no pé Eu já tô no grau Despede da galera E diz que tá passando mal Atende o celular Mas já tô indo embora Já te amo Seus amigos Te espero lá fora Não vejo a hora Só penso em amar você Você me seduziu E agora é minha vez De te enlouquecer Foge comigo Foge comigo Foge comigo Pode confiar Sou seu melhor amigo Foge comigo Foge comigo Não conta a ninguém Nosso segredinho Foge comigo Foge comigo Pode confiar Sou seu melhor amigo Foge comigo Foge comigo Não conta pra ninguém É o nosso segredinho Foge comigo Isso é você Isso é você Pra mim Então vem cá Meu bem Vem me dar um cheiro Então vem cá Vem cá Matar esse desejo Tá na cara Que eu sem você É estrada sem sentido Viagem sem rumo Um turista perdido Amor mal resolvido Tá na cara Que eu sem você É amelha sem mel O sol sem a lua Estrela sem céu Uma noiva sem véu Tá na cara Que eu sem você É estrada sem sentido Viagem sem fim Tá na cara Que eu sem você É amelha sem mel O sol sem a lua Estrela sem céu Uma noiva sem véu Isso sou eu Sem você Isso é você Isso é você Pra mim Então vem cá Então vem cá Meu bem Vem me dar um cheiro Então vem cá Vem cá Matar esse desejo Tá na cara Que eu sem você É estrada sem sentido Viagem sem rumo Um turista perdido Um turista perdido Amor mal resolvido Tá na cara Que eu sem você É amelha sem mel O sol sem a lua Estrela sem céu Uma noiva sem mí É estrada sem céu Tá na cara que eu sem você é a melha sem mel O sol sem a lua, estrela sem céu Uma noiva sem mel Isso sou eu sem você Três horas de motel foi pouco E pra matar a saudade Três dias, três noites de amor gostoso Meu corpo pra sempre colado em seu corpo Três horas de motel foi pouco E pra matar a saudade Três dias, três noites de amor gostoso Meu corpo pra sempre colado em seu corpo Três horas de motel foi pouco Aí, sempre Fábio Lero A lua do frio só já chegou Minha vida, eu perdi, fazendo amor As ruas passaram, mas o nosso corpo é morto A morte é pouco demais, sem por mais E a tente me derraça o meu O meu corpo pra sempre colado em seu corpo Três horas de motel foi pouco E pra matar a saudade Três dias, três noites de amor gostoso Três horas de motel foi pouco Música A gente não passou, mas o nosso corpo não foi Gostei, eu vou ter mais, muito mais E a gente interpasse, eu não sei O meu corpo não foi, eu não sei Se eu quero fazer assim Vim pra uma festa É que eu perdoe o dia do pastor É todo o Brasil e palavra de seu corpo Se esprender se amante O mundo está sempre com a larga de seu mundo Que é para cima, meu povo 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 Três horas e um óbvio foi todo Encosta o seu carro aí Desce pra tomar um ar comigo e senta aqui Que eu vou contar o que tá acontecendo Tô sorrindo, mas no fundo eu tô morrendo Garçom, atende seu freguês Pode pôr o engraçado aqui do lado Meu amigo, o trem tá feio Hoje ela mata esse cara apaixonado Me empresta o celular Que eu vou ligar pra ela O meu tá bloqueado E ela tá ficando com o zero É ela Se não atender, nós vamos lá Bater na sua porta Ela vai me ouvir, vai sim Xinga, manda, nós dois sair Mas logo me aceita de volta Encosta o seu carro aí Desce pra tomar um ar comigo e senta aqui Que eu vou contar o que tá acontecendo Tô sorrindo, mas no fundo eu tô morrendo Garçom, atende seu freguês Pode pôr o engraçado aqui do lado Meu amigo, o trem tá feio Hoje ela mata esse cara apaixonado Me empresta o celular Que eu vou ligar pra ela O meu tá bloqueado E ela tá ficando com o zero É ela Se não atender, nós vamos lá Bater na sua porta Ela vai me ouvir, vai sim Xinga, manda, nós dois sair Mas logo me aceita de volta Esperar, você não vai se arrepender Eu tô com ela, mas tô pensando em você Toda noite eu te vejo na balada Sozinho esperando alguém Foi só te encontrar pra começar a tentação Olho no olho, descer com sua má intenção Eu tô a ponto de jogar tudo pro alto E ir embora com você Vou dar um pedido, cê vai ver Do jeitinho, pode esperar lá naquele nosso cantinho Eu vou levar ela pra casa e vou voltar É hoje que eu te pego e você pode me esperar Que eu vou dar um pedido, cê vai ver Do jeitinho, pode esperar lá naquele nosso cantinho Eu vou levar ela pra casa e vou voltar É hoje que eu te pego e você pode me esperar Espera, você não vai se arrepender, eu tô com ela, mas tô pensando em você Toda noite eu te vejo na balada, sozinha esperando alguém Foi só te encontrar pra começar a tentação, olho no olho, percebo sua má intenção Eu tô a ponto de jogar tudo pro alto e ir embora com você Vou dar um pedido, cê vai ver, dou um jeitinho, pode esperar lá naquele nosso cantinho Eu vou levar ela pra casa e vou voltar, é hoje que eu te pego e você pode me esperar Que eu vou dar um pedido, cê vai ver, dou um jeitinho, pode esperar lá naquele nosso cantinho Eu vou levar ela pra casa e vou voltar, é hoje que eu te pego e você pode me esperar Vamos dar no pé, eu já tô no grau Despede da galera e diz que tá passando mal Atende o celular e já tô indo embora Dá tchau pros seus amigos, te espero lá fora Não vejo a hora, só penso em amar você Você me seduziu e agora é minha vez De te enlouquecer Foge comigo, foge comigo Pode confiar, sou seu melhor amigo Foge comigo, foge comigo Não conto pra ninguém o nosso segredinho Foge comigo, foge comigo Pode confiar, sou seu melhor amigo Foge comigo, foge comigo Não conto pra ninguém, é o nosso segredinho Vamos dar no pé, eu já tô no grau Despede da galera e diz que tá passando mal Atende o celular e já tô indo embora Dá tchau pros seus amigos, te espero lá fora Não vejo a hora, só penso em amar você Você me seduziu e agora é minha vez De te enlouquecer Foge comigo, foge comigo Pode confiar, sou seu melhor amigo Foge comigo, foge comigo Não conto pra ninguém o nosso segredinho Foge comigo, foge comigo Pode confiar, sou seu melhor amigo Foge comigo, foge comigo Não conto pra ninguém o nosso segredinho Três horas de motel foi pouco E pra matar a saudade Três dias, três noites de amor gostoso Meu corpo pra sempre colado em seu corpo Três horas de motel foi pouco E pra matar a saudade Três dias, três noites de amor gostoso Meu corpo pra sempre colado em seu corpo Diz Três horas de motel foi pouco Aí, sempre Fábio Lelo A lua do frio O sol já chegou Minha deus é aquele Mas embandou A chuva passou Mas o nosso fogo A morte é boa O meu pai se encontrou E a gente me leva Seu corpo O meu corpo Amado em seu corpo Fábio Lelo Com o dedo foi Que ele ia E pra matar a saudade Três dias, três noites de amor gostoso Meu corpo pra sempre colado em seu corpo Diz Diz Três horas de motel foi pouco E pra matar a saudade Três horas de motel foi pouco Mas o meu corpo Mas o meu corpo É o meu corpo E pra matar a saudade Três horas de motel foi pouco Fábio Lelo E pra matar a saudade Três horas de motelys istes Três horas de motelys A mulher não viu O sol já chegou Minha deus é aquele falando Fazendo amor A gente já passou Mas o nosso fogo Rumo Na matinha Por que É prazer E prazer Performance E pra攻 Terce Dois Menos Todos A mulher E pra não confessar É que eu perdoço que eu não gostou É como uma sericola a crescentou É que eu perdoço que eu não gostou É como uma sericola a crescentou É que eu perdoço que eu não gostou 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 Isso é você Isso é você pra mim Então vem cá, meu bem, vem me dar um cheiro Então vem cá, vem cá matar esse desejo Tá na cara que eu sem você é estrada sem sentido Viagem sem rumo, turista perdido Amor mal resolvido Tá na cara que eu sem você é abelha sem mel O sol sem a lua, estrela sem céu Uma noiva sem mel Tá na cara que eu sem você é estrada sem sentido Viagem sem rumo, turista perdido Tá na cara que eu sem você é abelha sem mel O sol sem a lua, estrela sem céu Uma noiva sem mel Isso sou eu sem você Isso é você Isso é você pra mim Então vem cá, meu bem, vem me dar um cheiro Então vem cá, vem cá matar esse desejo Tá na cara que eu sem você é estrada sem sentido Viagem sem rumo, turista perdido Amor mal resolvido Tá na cara que eu sem você é abelha sem mel O sol sem a lua, estrela sem céu